Então os setores envolvidos na elaboração da PPA devem ser capazes de definir os tributos essenciais de um programa que são a definição do problema, se eu vou fazer um programa setorial, eu quero fazer um programa de investimento na área da educação do estado do Piauí, eu tenho que definir um problema, qual o problema hoje na área da educação do estado do Piauí? Qual o objetivo do meu programa? É atender, aumentar o número de pessoas no ensino superior, é aumentar o número de alfabetização, ou pessoas mais alfabetizadas, então qual o meu objetivo? Qual o meu público-alvo? Eu vou atender mais pessoas de menor renda, pessoas que não têm acesso à educação, a estratégia de implantação do programa, eu monto uma estratégia, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou atender essas pessoas mais distante? Qual a minha estratégia para me alcançar? Qual a minha estratégia para me implantar o ensino à distância e que realmente ele tenha sucesso? Então eu preciso de boas plataformas, de bons profissionais, que venham a dar suporte, de professores, e aí eu tenho que trabalhar esse meu planejamento, a implantação, como é que vai ser minha implantação? Os indicadores de desempenho para aferir a eficiência e eficaz e a efetividade da ação. Então é importante, eu não preciso só ter a preocupação com definir o problema, criar um objetivo, ter um público-alvo, montar uma estratégia de implantação do programa, se eu não tenho essa preocupação de saber como foi o desempenho. Qual foi a minha eficiência? Quando eu falo a eficiência, eu falo de qualidade. Quando eu falo de eficiência, eu falo de resultado, se o resultado realmente aconteceu conforme eu esperava, conforme o que eu planejei, se realmente houve efetividade nessa ação que eu me propus a trabalhar na minha PPA. E aqui nós temos alguns anexos fiscais, que são metas anuais, que envolvem correntes e constantes, relativo a receita e despesa, resultados nominais, primária e montança da dívida pública, para o exercício que se refere para os dois seguintes, ou seja, três exercícios, que na realidade eles trabalham durante o seu exercício, só três períodos. O primeiro é para a apresentação, mas ele entra no exercício subsequente do outro. Nós temos o resultado nominal, que apresenta a realidade, todas as receitas, menos todas as despesas. Então, esse resultado nominal vai apresentar realmente a realidade. Todas as minhas receitas, as minhas receitas, não esqueçam que são previsões de receita, menos todas as minhas despesas, sem os juros, que é o resultado nominal. O resultado primário, ele desconsidera o juro, ele vai desconsiderar o juro. Despesa, receita e despesa, desconsiderando o juro. Nós temos aí riscos fiscais, são possibilidades que podem comprometer o atendimento das metas fiscais das contas públicas. No anexo de risco fiscal, será avaliado o passivo contingente e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informar as providências a ser tomada, caso não se concretize. De repente, eu fiz um plano, um programa, que eu não concretizei. Então, eu tenho que ter essa preocupação de realmente ver o que foi que eu não atendi. Então, são riscos fiscais chamados. Os riscos devem ser avaliados em termos monetários. E haverá uma reserva obrigatória de recursos do orçamento para atender a cada situação prevista na lei de direitos orçamentários. Então, o próprio convênio cria reservas e, de repente, eu não consegui alcançar o que eu me propus na PPA, e aí eu tenho um recurso de reserva para que eu possa alcançar o que está previsto na lei de direitos orçamentários. Nós temos as classificações de riscos fiscais, são riscos orçamentários, riscos da dívida. Esse risco orçamentário, ele vai trabalhar a possibilidade de algumas receitas previstas na LOA, que é a lei de orçamento anual, não se realizarem. Então, eu tenho lá, fiz minha LOA, que é a minha previsão de gasto anual, mas eu não realizei. São riscos orçamentários. Mas nós vemos que lá na LDO, que é a lei de direitos orçamentários, tem uma reserva de fundo para isso. Temos as necessidades de execução das despesas não fixadas na LOA ou ouçadas a menos. Então, eu fiz um orçamento a menos, e aí são riscos orçamentários, que está lá fixado na minha LDO, que é a lei de orçamento anual. Mas a minha lei de direitos orçamentários tem lá, que tem uma reserva que eu possa estar trabalhando nesse meu risco orçamentário. Então, são riscos orçamentários. Até porque, como eu falei para vocês, é uma previsão de receita. O governo nunca tem a receita pronta, ele tem uma previsão. Então, dependendo do momento político, essa previsão de receita pode acontecer ou não acontecer. Então, o governo federal tem uma previsão de receita, de arrecadação na fazenda. A fazenda tem uma arrecadação cheia de tributos. Só que, por um problema econômico, não aconteceu. Então, teve uma queda na venda do veículo, teve uma queda na construção civil, nas empresas privadas, várias quebraram. Então, aquela receita que estava prevista para o governo receber, tanto federal como municipal como estadual, não aconteceu. Se não aconteceu, ele praticamente não vai conseguir cumprir o que a LOA estava propondo, que era receita com base na despesa. Então, houve um risco orçamentário, que esse risco pode ser corrigido através da LDO, que é a Lei de Interesse Orçamentária. Nós temos risco da dívida, esse vai trabalhar a variação das taxas de juros de câmbio em títulos vencidos. Cuidado, não são títulos vencidos, títulos vencendo. Ou seja, essa taxa vai trabalhar em cima desses títulos vencendo. Os títulos vencidos já estão vencidos, não tem mais isso. São títulos que estão vencendo. Então, esse risco de dívida é natural. De repente, venceu e não conseguiu cumprir. Passa a ser títulos vencidos, aí começa um dívida mesmo pouco. Outro risco da dívida. Passivo contingentes que representam dívida, cuja existência depende de fatores imprevisíveis. Exemplo dos resultados do julgamento do processo judiciais. Passivo trabalhista. Então, há processo que demora. Há situações de risco da dívida e, de repente, um enchente e aí tem que ter recurso para isso. Então, há várias situações de risco aí que não tem como você fazer essa previsão. São imprevisíveis. Aí nós temos as concessões de qualquer vantagem ao aumento da remuneração, criação de cargos, emprego, funções, alteração da estrutura de carreiras, bem como a demissão ou a contratação de pessoal. A qualquer título, pelos órgãos e entidades, a administração direta ou indireta. Inclusive, fundações e empresas mantidas pelo poder público. Só pode ocorrer se houver autorização específica da LDO. Então, qualquer vantagem ou aumento na remuneração não pode. Não pode chegar a dizer, vou aumentar o salário aqui do poder legislativo. Vou aumentar o salário do servidor público da área da educação. Então, todo e qualquer função ou aumento, ela tem que ser, tem que ocorrer através da autorização específica da LDO, que é lei de diretrizes orçamentárias, que ela vai para apreciação do legislativo para quem possa aprovar. É salvo que as empresas públicas e associações e economias mistas. Economias mistas, justamente, são uma parte que o...